Música Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal PressK2Play E agora eu estou trazendo pra vocês um vídeo especial, galera Esse daqui é um vídeo que, na verdade, tá funcionando mais como um podcast de entrevista Então eu estive cedendo duas entrevistas para o canal The Game Inside Brasil, certo? Uma entrevista foi realizada o ano passado e a outra foi realizada há alguns dias, né? Há uma semana, mais ou menos Essas duas entrevistas, elas serão lançadas de forma complementares Tanto no meu canal, quanto no canal The Game Inside Brasil Então, este vídeo representa a parte 1 da primeira entrevista, ok? E provavelmente eu estarei trazendo também a primeira parte da segunda entrevista aqui no canal Então, para os interessados, acompanhem este bate-papo que foi realizado entre eu e o Jesus Fabre Que é o idealizador do canal Game Inside Brasil Que tem como intuito aí reunir informações mais para o pessoal da parte técnica do mercado de jogos Então, ele apresenta o conteúdo mais voltado para os desenvolvedores brasileiros As pessoas que estão trabalhando neste meio de games E também para os curiosos e entusiastas do universo de games em geral Principalmente aí com foco no mercado brasileiro O Jesus, um entrevistador Eu conheci ele através do jogo Nihilumbra Quem é um pouco mais antigo aqui no canal se lembra deste game, né? Que eu estive fazendo série há um tempo atrás É um jogo bem bacana Ao qual o Jesus Fabre era o responsável pela parte de marketing E até hoje o Jesus trabalha neste departamento, né? Só que agora ele trabalha com o Pixel Pirassi Que é outro jogo também que eu pretendo um dia trazer aí para o canal Uma coisa interessante de avisar a vocês também Que pode surgir perguntas É que o Jesus, ele é espanhol, tá galera? Ele fala português, mas ele tem um pouquinho do sotaque espanhol Então eu já estou respondendo perguntas que eu sei que podem aparecer aí no comentário E esse vídeo, né? É uma grande oportunidade para saber um pouquinho mais Sobre este Lucan que tanto se esforça Para trazer aí gameplays bem-humorados e tutoriais para vocês aqui no Press Key to Play Então resumindo, né? A ópera, para a gente partir logo para a entrevista A primeira parte da entrevista estará sendo passada agora para vocês E a segunda parte vai ficar lá no canal The Game Inside Brasil Link tanto para o canal quanto para o vídeo Estará na descrição deste vídeo Então não deixem de conferir a segunda parte da entrevista no canal do Jesus Espero que vocês gostem desta iniciativa Lembrando que esta primeira entrevista foi gravada há um ano atrás E a segunda entrevista provavelmente estará em breve aí no canal também E chega de falar, né? Já falei muito, vamos para o que interessa Vamos para o podcast O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, muito obrigado, muito obrigado, Lucan, que é o entrevistado do segundo episódio do podcast do The Game Inside Brasil. Lucan é um youtuber que eu conheci, acho que mais de seis meses atrás, porque ele fazia gameplays do nosso canal do Youtube sobre jogos indies. E aí começamos a falar mais e tal, achei bem interessante ter ele aqui nesse segundo episódio para nos dar um pouco a sua visão do universo do desenvolvimento, desde o seu ponto de vista, como youtuber. E também que ele nos explique um pouco como ele está vivendo um pouco esse fenômeno do Youtube. Então, Lucan, se apresente, é um prazer. Lucan, eu fico curioso um pouco, porque eu conheci você no Youtube, você não vê de onde são as pessoas, não vê nada, só vê um monte de vídeo lá no canal. Eu gostaria de saber um pouco como você começou, de onde você é, um pouco mais da história pessoal que tem atrás do logo do Prescape do Play. Então, Jesus, inicialmente eu já queria ter criado um canal bem antes do início do meu canal. Eu já tinha interesse, acho que até antes daquela onda, que veio uma onda muito forte de criações de canais de games, começaram a aparecer grandes canais e começaram a fazer um certo sucesso e aí virou meio que um modismo na época. Antes disso eu já tinha um pouco de interesse, porque eu sempre fui muito ligado com essa questão de jogos. Eu sempre fui muito apaixonado, desde quando eu era criança, por jogos. Eu inicialmente tive uma história muito forte com consoles, eu tive um Super Nintendo, eu tive um Master System e joguei bastante nessa época. E agora eu sou mais PC Gamer, porque eu não tenho consoles, então o que eu tenho é um bom computador aqui. Então eu sempre tive interesse de estar fazendo o canal. Eu fico curioso um pouco, primeiro, de onde você mora? Então, eu moro em São Paulo, capital, aqui no Brasil. E sempre morei em bairros periféricos, mas isso acho que nunca me atrapalhou em questões relacionadas a jogos. Sendo que sempre eu tive um console de uma geração antes. Então, na época que o Super Nintendo fazia sucesso, eu tinha um Master System. Na época que o Playstation estava aparecendo, eu ganhei meu Super Nintendo e daí por diante. Então eu sempre tive uma geração atrasada. Como foi que você ganhava o anterior? Alguém emprestava, comprava de segunda mão? Então, geralmente era esse o conceito mesmo. Tanto que eu acho que todos os meus consoles, com exceção do Playstation 2, que foi o último console que eu tive, foi comprado usado. Então, eu sempre peguei, meu pai não tinha muito dinheiro na época, então ele sempre comprava o console que estava mais barato. Era questão de valor mesmo. Então, na época que saiu o Playstation, o Super Nintendo despencou o preço. Então todo mundo estava se desfazendo do Super Nintendo porque queria comprar um Playstation. E aí foi nessa hora que eu consegui o Super Nintendo. A mesma coisa na época do Playstation 2. Ninguém queria mais saber do Playstation 1, então meu pai comprou o Playstation 1 para mim, na época que ninguém queria mais saber do console, entendeu? Então eu sempre vivi uma geração atrás. Lembra de uma dúvida? Lembra do que pagou por um Super Nintendo, pela Master System, pelo Playstation 1? Os preços, mais ou menos, quais eram na época? Cara, muito difícil de lembrar. Muito difícil mesmo. Vamos ver. Eu acho que o Playstation 1, que eu peguei na época que estava saindo o Playstation 2, eu acho que eu peguei cerca de 300 reais, 400 reais. Ele ainda tinha uma valorização... Ele ainda tinha uma certa valorização ainda no mercado, né? O pessoal ainda gostava bastante dele. E lembrando que 300 reais de hoje não é a mesma coisa de 300 reais de sete anos atrás, né? A moeda desvalorizou bastante nesse meio tempo. Claro, claro. Eu imagino que um Playstation 1... Qual era o preço original de um Playstation 1 no Brasil quando ele era uma novidade? Olha, eu realmente não sei. Porque eu era muito novo e não tinha acesso à informação como eu tenho hoje, né? Eu também nunca... Faz pouco tempo que eu estou sempre online, né? Eu não tenho muito acesso à informação. Durante a minha infância, eu tive poucas informações relacionadas a esse mundo de games. Eu sabia só da questão do que eu via jogando. Eu comprava pouquíssimas revistas, não tinha acesso à internet. Então, assim, o valor... Eu não sei te dizer, mas eu posso chutar aí, eu acho que uns 700 reais. Mas é um chute. Se eu estiver errado, espero que me perdoem. Você lembra se o Playstation 1 era fabricado aqui no Brasil ou era importado? Não, ele sempre foi importado, pelo que eu me lembre. Agora que com o Playstation 3 e com o Xbox 360, Nós estamos tendo os primeiros consoles nacionais, assim, dessas empresas, né? A Nintendo que sempre... A Nintendo que sempre teve... A Nintendo. A Nintendo e a Sega, né? Sempre tiveram um espaço na indústria aqui. A Nintendo através da Gradiente e a Sega através da Tectoy. Então os consoles mais antigos dessas duas empresas costumavam ser fabricados aqui. Agora o Playstation e o Xbox, né? Foi realmente começar a ser fabricado aqui a partir do Playstation 3 e do Xbox 360. Então, eu fico curioso. Se você morava... Não morava perto de... De shopping. Ou... Tampouco tinha muito acesso à informação. Como você soube por primeira vez sobre videogame? É, então... Apesar de eu morar no bairro periférico, aqui o pessoal gosta bastante de tecnologia, né? Então não é uma coisa muito fechada, uma coisa de outro mundo, né? É uma coisa completamente normal. Então antes... Primeiro que eu sempre tive paixão por jogos, né? Então eu sempre procurava saber bastante sobre isso. Como eu disse, eu tive algumas poucas revistas, mas as revistas que eu pegava eu lia de cabo a rabo, lia todas as informações, ficava, sei lá, almejando aqueles jogos. E jogava aqueles jogos que eram o top do ano na época, enquanto eu estava com um console de 6, 7 anos atrás. É... Então eu sempre tive esse interesse, né? Primeira parte é que eu sempre tive esse interesse. Pra você ter uma ideia, quando eu era mais novo, eu não podia ver um console na casa de alguém, assim. Podia ser uma pessoa estranha. A primeira vez que eu estou visitando a pessoa, eu era, sei lá, tinha uns 5, 6 anos, eu chorava, mas tinha que jogar. Se eu não jogasse aquele console, eu ficava chorando, fazia um drama que... Espetacular. Então, assim, isso mostra um pouco da minha relação com os jogos. Eu realmente gosto muito, gosto muito. E aqui no meu bairro, a galera sempre teve videogames, né? Sempre teve um pessoal com poder aquisitivo maior, então eles sempre tiveram os consoles do ano, né? O console da época, e eu sempre ficava procurando ver os jogos. Ia na casa deles jogar, então... Eu ia na casa deles jogar, né? Então... Eu sempre criei esse interesse cada vez maior. A cada geração que saía, era uma explosão de cabeça também. Cada vez era uma coisa mais fantástica, o que me deixava ainda mais ansioso, né? Com essa parte de games. É, talvez aquilo de você não poder ter o último console do ano, da temporada, né? Poderia ser um fator para você apreciar mais os jogos antigos, os jogos que talvez não estão tão no foco da atenção, né? Tão comerciais agora, sabe? Como um pouco... Tirar essa parte de marketing, que muitas vezes as empresas colocam nas revistas, sabe? Como... Ah, esse jogo novo que é o melhor jogo, que jamais foi lançado. Mas você tinha o antigo, o modelo anterior do console, a Playstation 1, e jogava... Não sei... Rich Razer. Quando... Na Playstation 2 tinha jogos muito melhores de corrida, né? Então você descobria o Wipeout, ou o Rich Razer, ou coisas de jogos assim. Isso afetou de alguma forma a você? Eu acredito que tenha colaborado, mas eu acho que não é a principal causa. Porque... Como que eu posso justificar isso, né? É... Eu comecei a jogar Master System, só que era muito novo na época do Master System, não entendia muita coisa, né? No Super Nintendo, que começou mesmo assim, a minha vida como gamer. E aí, nessa época, eu comecei a gostar de já um gênero de jogo. No caso, plataforma, por exemplo. Então eu tinha um jogo que eu gostava muito, chamado Demon's Quest, que é da Capcom. Eu jogava muito, ele gostava demais daquele jogo. E... Desde aquele momento, eu já encontrei a identidade de jogo que eu gostava. Então no Playstation 1, eu ainda encontrava jogos com aquela identidade, né? Não só essa identidade que eu gosto, né? Eu tô falando assim, mas... E citando um exemplo só pra entender mais ou menos a questão. Então no Playstation 1, quando eu migrei, eu encontrei o Castlevania Symphony of the Night. Que tem ali aquela mesma pegada. É um jogo de plataforma, onde você tem que estar procurando diversos itens perdidos pelo mapa, e você tem diversas áreas. Então eu acabei começando a gostar desse tipo de jogo. Então no Playstation 2, apesar de eu ter apreciado muitos jogos, eu ainda continuei gostando desse gênero de jogo. O exemplo é o Odin Sphere, que é um jogo 2D de Playstation 2, coisa que era rara na época. Mas é um jogo bem bonito. Ele tem ali mesmo RPG, é de plataforma. Então eu sempre gostei, acabei gostando desse gênero mesmo, né? E assim como outros gêneros também. Entendeu? Mas não tá muito ligado com essa minha limitação de sempre ter um console anterior. Uhum, uhum, entendi. É claro, isso... Mas por outra parte, é bom. Porque assim você conhece mais os jogos antigos. Muitas vezes, pra compreender um jogo novo, é bom você conhecer o anterior, né? Mas com certeza. Então claro, por pura limitação, você não podia jogar o último jogo. Simplesmente podia ir pra casa com um amigo ou um colega da escola, né? Sim. Não tinha muita oportunidade. Então acho que isso também dá uma perspectiva que outros amigos seus não tinham, né? Uhum. É, é verdade. De certa forma, ajudou bastante, né? Porque sempre tá acompanhando a minha geração anterior. É sempre bom a gente tá limitado. Porque com a limitação a gente consegue aprender mais sobre aquilo que a gente tá limitado, né? Sobre aquela questão que a gente tá limitado. Então eu acho que nessa questão ajudou bastante, sim. Então eu tava limitado àqueles jogos e eu tinha que me divertir com aquilo. É que nem a questão das fitas de Super Nintendo. Elas eram muito caras na época, né? Então eu tinha ali aquelas três fitas e joguei, sei lá, durante seis meses os mesmos três jogos. Então você acaba pegando também muito a preço, né? Você não tem muita opção. Então é aquilo que você tem pra jogar. Então você vai jogando repetitivamente até você ter a sorte de ganhar mais uma fita e você vai lá e continua jogando. Claro. Bom, agora gostaria de falar um pouco sobre os seus estudos. Um pouco o que você queria fazer quando você era mais novo. O que você queria fazer quando você era mais velho? Então, eu sempre fui um sonhador, né? Eu sempre fui um sonhador e muito criativo. Então, desde aquela época eu já imaginava em criar minhas próprias histórias, meus próprios jogos. Eu já imaginava criar meus próprios conceitos. Uma coisa que eu sou muito ligado também, que eu sempre gostei desde quando era criança. Essa cultura otaku, né? Essa coisa de anime, mangá. Eu sempre gostei. Principalmente os animes que passavam na época que eram dublados. Depois de um tempo eu migrei agora pra cultura otaku que a galera fala aí. Que é a questão de... Enumere um pouco os animes que você gostava, então. Então, o primeiro anime que eu assisti assim, que marcou, marcou demais, foi o Yu Yu Hakusho. Que passava numa antiga emissora que não existe mais, a Manchete. Então, eu assisti e gostava muito. E aquele negócio de ter um enredo extremamente adulto, né? Pra um desenho, que quando você pensa em desenho, você pensa que é uma coisa de criança. Então, quando eu vi aquele enredo extremamente forte. Uma coisa onde os vilões tinham uma causa pra brigar. Onde os heróis nem eram sempre aqueles heróis super bonzinhos, né? Eles tinham o seu lado mau também. Eu gostava muito desse tipo de elemento, né? Então, eu sempre fui uma criança que queria ser adulta também. Tinha essa questão, né? Sempre quis ter essa coisa de querer ser mais velho. Pensar como pessoa mais velha. Eu sempre fui muito responsável, né? Então, acho que por isso que acabou surgindo isso na minha cabeça. Talvez seja coisa de irmão mais velho. Acaba tendo essa ideia de ser mais responsável e de ser adulto logo. Então, eu gostava muito da forma que funcionava aquelas histórias, né? Então, por isso que é um anime que marcou bastante. Você me falou que entrava nos fóruns de anime. Continue, continue por aí. Não, não é questão que eu entro nos fóruns, mas assim, eu gosto bastante dessa área também, né? É uma área que faz parte do meu eu cultural, vamos dizer assim, né? Então, eu gosto de pegar animes legendados pra assistir. Eu gosto de jogos que contam com características das histórias que a gente vê em animes ou que estão relacionadas à cultura japonesa no geral. Então, assim, é uma coisa que eu sempre gostei e sempre estive procurando. saber mais e faz um pouco... E tem um pouco também, né, da minha identidade com o canal. Sempre quando eu posso trazer alguma coisa pro canal relacionado a isso, eu tô trazendo e até tenho planos futuros pra explorar um pouco mais esse meu lado que gosta desse tipo de arte. Hum... Então, não estudou nada? Não foi pra faculdade? Não, faculdade... Eu sempre tive... Eu nunca tive vontade de fazer uma faculdade. Eu sempre acreditei que a faculdade não seria um lugar onde eu gostaria de estar, porque eu não queria nada repetitivo. E pra mim, estudar quatro anos uma mesma coisa seria muito repetitivo. Eu sempre acreditei na arte, né? No poder da arte. E sempre achei que pra arte não era preciso estudos. Hoje eu sei que não é bem assim. Pra você saber fazer um desenho, pra você saber uma música, você precisa ter determinados conhecimentos. Mas, naquela época, eu achava que a arte fazia mágica. E, de certa forma, eu vivo isso hoje, né? Apesar de eu ter essas... Ideias de criar enredos, ideias para construções de personagens, para fazer músicas, eu não... Eu não tenho nenhum conhecimento específico sobre aquilo, né? Eu sei só a questão do feeling, vamos dizer assim, né? Só tenho o feeling da coisa. O conhecimento matemático da coisa ali, a coisa exata. Eu não sei exatamente como faz. É, eu acho que a arte, realmente... Você pode aprender a fazer arte, mas uma grande porcentagem dessa sustância que a pessoa tem pra fazer arte está dentro da pessoa e não pode ser aprendida, entre aspas. Eu acho que isso é uma coisa que a pessoa tem dentro. Cada um de nós, eu acho que tem uma arte pra alguma coisa. É assim, eu imaginava algo assim mesmo, né? Naquela época, quando eu era muito mais novo, eu até acreditava meio na parte da coisa meio sobrenatural, né? Eu tenho uma alma, eu tenho alguma coisa especial em mim e eu não preciso de um estudo pra poder fortalecer essa coisa especial em mim. Então, eu sempre acredito nisso. Cara, depois você tem essa essência, mas se você cultiva isso com estudos, bem na faculdade, bem se juntando com pessoas que tenham interesse parecido ou diferente de um jeito que você possa se enriquecer deles e você possa também aportar a eles alguma coisa, ou trocar ideia, basicamente. Eu acho que isso vai fazer você evoluir, realmente, se completar como artista. Não, é. Eu entendo isso. Na verdade, essa visão que eu tô mostrando pra você é uma visão que eu tinha há anos atrás, né? Como você tinha falado, o que você pensava que seria assim. Então, era isso que eu tinha em mente. Agora, eu já entendo que é importante ter conhecimento, é importante ter relações com outras pessoas, né? Conversar sobre diferentes assuntos ou sobre aquilo que você gosta e tentar interpretar a visão das outras pessoas também. Então, agora eu tenho uma maior consciência sobre isso. Pode ficar tranquilo. É. Não, não. Simplesmente, eu... Eu, a verdade, queria um pouco dar a minha visão, porque... Não, entendi, entendi. É. A verdade é que eu acho bem interessante que você não cursou faculdade e mostra que tem talento pra fazer muita coisa. Sim, sim. Então, uma coisa, assim, eu não cursei faculdades, né? Mas que nem... Se a gente for pegar essa parte técnica mesmo, eu já fiz diversos cursos que não tem conexão nenhuma entre eles, né? Então, eu fiz um curso básico de computação. Esses cursos são cursos que não podem ser nem considerados cursos técnicos, né? Que eu vou estar citando. Mas fiz curso básico de computação, fiz curso de fotografia, né? Eu já fiz curso de fotografia, mas era um curso bem fraquinho assim, mas deu pra aprender alguma coisa. Eu fiz curso de cinema, já fiz um cursinho de cinema. Tudo isso são cursos que são oferecidos gratuitamente em... Em parceria com o Estado, com o governo, coisas desse gênero. E também fiz um curso técnico, né? Aí já é um pouquinho mais pra área técnica, que eu fiz um curso técnico de logística, né? Então, eu sou técnico em logística, mas assim, você pode ver que são áreas que não tem nada a ver, né? Então, eu saí de uma parte artística, que era cinema e fotografia, depois fui pra uma parte administrativa. Eu trabalhei também com coisas totalmente diferentes, né? Eu trabalhei com turismo, depois trabalhei com monitoramento de câmeras. Então, eu sou uma pessoa que conhece um pouquinho de várias áreas diferentes, né? É, mas acho interessante experimentar com as coisas que você tem perto pra fazer, que pode fazer. De qualquer jeito, eu acho que a faculdade é boa, dependendo da pessoa, fazer faculdade. Eu conheço pessoas que, se não tivessem feito seus cursos de faculdade, na verdade, não teriam se dado conta do que eles gostavam de verdade. É o caso oposto também. Também conheço pessoas que realmente fizeram um curso na faculdade e acharam que foi um tempo perdido, porque realmente isso arrumou um emprego pra eles, mas não deu o emprego que eles realmente procuravam, mas obtiveram grana e agora têm medo de mudar de emprego pra aquilo que eles gostam. Então, é um caminho que acho que cada um tem que ver. É, é uma coisa bem pessoal e, assim, lógico que tem funções que você tem que ter faculdade pra executar, né? Você não vai passar num cirurgião que não tenha feito seis anos de faculdade, né? Então, não que eu estou sendo contra a faculdade. É apenas a visão que eu tinha naquela época, né? Eu tinha essa visão meio estranha das coisas, um pouco anormal. Nessa indústria de jogos, que é a indústria que estamos aqui um pouco falando dela, a verdade é que eu vi grandes profissionais sem faculdade, com grandes jogos, com trabalhos muito bons e muita dedicação, Então, é pessoal com faculdade que nunca fez nada relevante e que acaba mudando de área, porque eles acham que não estão completamente interessados, ok? Porque não é aquilo pra que eles são mais talentosos, né? Então, acho que é uma coisa que ajuda, mas nunca vai criar, nunca vai assegurar o negócio. Com certeza. E menos ainda na área de jogos, que é uma área bem complicada na Espanha, no Brasil, em geral. Em qualquer lugar que não seja, não sei, os templos do videogame, tipo Canadá, EUA, que ainda é complicado, ou Estados Unidos, mas ainda é complicado, porque a indústria está mudando continuamente e ninguém vai garantir pra você nada se você não demonstra e demonstra o que você sabe fazer. Pois é, o conhecimento adquirido numa faculdade é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que vai te ajudar, mas não basta, né? Não basta você ter esse conhecimento. Eu acredito que você precisa ter também a questão artística, né? Que nem a gente estava falando. Você tem que ter um pouco de ideias de como abrir um negócio, de como tocar um negócio, né? Ideias administrativas, né? Um pouco desse feeling de marketing também. Então, existem várias coisas relacionadas, né? Como você disse mesmo, a faculdade não vai garantir, mas eu acredito que seja uma ferramenta que pode ajudar. Bom, então, passando um pouco pra seguinte questão, eu gostaria de saber um pouco também sobre como é um pouco a sua vida de youtuber, né? Como é um pouco a rotina que você segue todo dia? Como começou e como foi mudando com o tempo? Certo. Certo. Então, eu iniciei meu canal no YouTube. Quando eu ainda estava trabalhando, eu tinha um trabalho que era uma escala complicada, que era uma escala de 6x1. Então, eu só tinha uma folga por semana, né? Então, eu não tinha muito tempo pra estar dedicando ao canal. Eu pegava, eu conseguia dedicar algumas horinhas fora da minha folga, né? Mas era muito complicado. Então, essa é a primeira fase do meu canal. Nessa fase, eu era um pouquinho diferente. Eu falava de uma forma bem diferente e com o tempo eu fui melhorando, né? Fui amadurecendo no YouTube, como youtuber. E depois de um tempo, acabou que eu saí da empresa onde eu estava trabalhando e eu decidi continuar nessa área de YouTube totalmente dedicado, né? Ao YouTube e às outras atividades que eu tenho. Mas, basicamente, mais ao YouTube. Então, naquela época era muito corrido e hoje eu consigo fazer aí 5 vídeos por semana, né? Vídeos com uma boa qualidade. Principalmente porque eu tenho bastante tempo pra isso, né? Eu tenho tempo pra poder estar editando bem o vídeo, pra estar gravando bem. Fazer uma boa pesquisa antes de gravar o vídeo. Então, tem uma série de cuidados que tem que ser tomados antes, durante e depois, né? Que eu posso conseguir graças a esse tempo que eu tenho. Como surgiu a ideia do YouTube? Como você descobriu que você podia, ou gostaria, ou seria legal? Como foi o momento? O momento aquele? Inicialmente, eu sempre quis... De novo. Inicialmente, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa relacionada a jogos, como eu disse. Então, eu sabia que tinha a possibilidade do YouTube, que era uma mídia que eu já acompanhava há muito tempo. Desde o início dela eu já estava acompanhando, mesmo que eu não tinha computador. Em Lan House, em casa de amigos, eu sempre estava acompanhando o que acontecia com ele. Eu também pensava na possibilidade de talvez fazer um blog de jogos. Eu pensava na possibilidade de talvez fazer um site mesmo, ou comunidade no Orkut, que era a rede social que funcionava na época, que tinha mais pessoas na época. Porém, eu acabei escolhendo o YouTube, justamente porque começou aquela onda de gameplays. Eu já tinha a intenção de fazer alguma coisa, mas como eu vi que estava dando muito certo para muita pessoa, eu resolvi acelerar o processo. Porque eu estava esperando... Eu estava ainda na dúvida, né? Eu estava em cima do muro e não sabia o que eu ia fazer direito. Como eu vi que estava... Lembra exatamente que canais eram aqueles que chamaram a atenção de Oh, cara! Isso é incrível! Ah, eu acho que minha resposta é um tanto quanto óbvia, né? Porque aqui no Brasil, basicamente, a gente teve a explosão de poucos YouTubers, né? Então, as pessoas que eu vi que me motivaram de certa forma, não é uma questão de motivar, mas eu olhei assim e falei Nossa, esse negócio dá certo, eu vou fazer também. Foi o Monark, do canal Handles Plays, e o Zangaro também, que é um dos canais aí que eu acompanho até hoje e gosto bastante. E o que gostava exatamente? O que gosta desses canais, desses personagens, desses YouTubers? Então, eu... Pode ser um pouco engraçado, mas eu não costumo mais assistir gameplays, né? Teve uma época que eu assisti bastante gameplays, cheguei a acompanhar acho que uns 10 YouTubers diferentes. Agora eu já não acompanho mais por dois fatores. Primeiro porque eu não tenho muito tempo pra estar acompanhando e a segunda questão é o fato de eu realmente não achar o gameplay um formato tão legal. Pelo menos o gameplay convencional que a galera faz por aí, eu não acho um formato tão bacana de assistir, mas não o que eu acho ruim, é apenas uma decisão minha. Eu procuro... O que eu costumo assistir mais e o que eu gosto muito de assistir é, como eu disse, o canal do Zangado, canais como o Baixa Aqui Jogos, canais que trazem mais informações, que traz conteúdo agregado. Tanto que você... Qualquer um que entrar no meu canal e ver um vídeo, vocês sempre vão ver eu tentando agregar alguma coisa ao vídeo, uma informação sobre o jogo, uma opinião, como funciona. Às vezes eu faço ali uma explicação rápida sobre algum item, sobre alguma funcionalidade. Então eu sempre estou tentando não focar só na parte do humor, sabe? Que tem pessoas que fazem gameplays só pelo humor. Não, eu também tento agregar informação útil para a pessoa que está assistindo, né? Uma informação que a pessoa vai ver. Então, ao mesmo tempo que ela vai se divertir, ela vai adquirir informações relacionadas àquele jogo, àquela proposta que eu estou mostrando no vídeo. O que é isso? 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 Obrigado.